Infelizmente, a capital foi marcada por um crime bárbaro, chocante, que aconteceu, aliás, um feminicídio que aconteceu aí na cidade, que tem ganhado bastante repercussão. Isso, Rui, infelizmente, mais um caso, todo ano a gente fala sobre mulheres que são mortas pelo feminicídio, que é apenas por serem mulheres. Esse caso aconteceu em Campo Grande na última semana, na quarta-feira passada, a gente tem algumas imagens aí passando do suspeito, isso porque ele estava foragido há cinco dias, o nome dele é Adailton Freixeira da Silva, de 46 anos. Ele foi preso na tarde de ontem, segunda-feira, na rodoviária de Cuiabá, em Mato Grosso. O suspeito era procurado desde a última quarta-feira pela morte e tortura da companheira, Franciele Guimarães Alcântara, de 36 anos. A vítima foi torturada por 26 dias na frente dos filhos, na casa em que eles viviam, no portal Caiobá, aqui em Campo Grande. Conforme a delegada Maíra Pacheco, os policiais receberam a informação de que o Adailton estaria na Casa dos Pais, no bairro Lagoa Parque, aqui na capital, momento em que a equipe da Polícia Civil, juntamente com o apoio do batalhão de choque, fez o cerco no local por quase quatro horas. A delegada conversou com o que a gente falou isso. No mesmo momento, a equipe também recebeu uma informação de que o foragido estaria em Cuiabá, no Mato Grosso, onde tinha um familiar. A delegada disse que chegou a conversar com o Adailton, pedindo para que ele se entregasse, mas nem deu muito tempo para isso, Rúdio. O suspeito foi preso pela Polícia de Mato Grosso, na rodoviária. A delegada disse que até o final desta semana vai tentar fazer o recâmbio do Adailton, do acusado, aqui para Campo Grande, para que ele possa ser interrogado aqui na capital, e assim eles possam finalizar o inquérito. O Adailton deve ser indiciado por homicídio, qualificado por feminicídio, tortura e cárcere privado. Lembrando aí que a Francieli tinha 36 anos, uma mulher muito jovem, ficou cerca de 26 anos em cárcere privado, sofrendo tortura, acompanhada do filho que estava na casa, presenciou essas agressões. Enfim, os policiais até chegaram, Rúdio, e na casa por denúncias, cerca de três vezes, mas ela atendia, dizia que estava tudo bem, por medo das ameaças, também das torturas, e os policiais retornavam. Então, infelizmente, um desfecho com a morte dessa mulher, mais uma mulher morta, por simplesmente ser mulher, então um caso que chama muita atenção e acende o alerta logo no começo de 2022.